Será que você está precisando trocar de terapeuta? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Qual será o momento certo de trocar de terapeuta? Essa é uma pergunta que eu recebi de uma pessoa da minha lista de transmissão, que disse o seguinte, Janda, eu estou com o meu terapeuta tem um tempo e eu fico em dúvida se eu deveria continuar com ele, se não, parece que a gente virou um pouco amigo, as sessões parecem que não rendem, parece que é só uma atualização da vida e eu não tenho mais aquela sensação de que a gente trabalha, parece que virou uma coisa mais monótona, assim. E sim, alguns terapeutas, conforme vão ficando íntimos dos seus clientes, quando vai passando muito tempo, parece que perde um pouco aquela energia do trabalho. Isso pode acontecer, como eu sempre digo, antes de sermos terapeutas nós somos pessoas, mas o que tem que vir no carro-chefe é o lado profissional, em que nós não estamos ali para sentar no barzinho e conversar sobre a vida. Não é sobre a minha vida que eu vou conversar com o cliente, não é só sobre amenidades que nós vamos conversar, mas eu acho que é importante você que está com essa dúvida, será que já virou um pouco de amizade, será que já está naquele nível em que a gente não está trabalhando, observa que tipo de temas você tem levado. Você é muito responsável pela sua terapia, é claro que tem muito da parte do terapeuta, mas quando você está muito confortável com o seu terapeuta, é possível que às vezes você também não leve assuntos para trabalhar, e aí às vezes você leva um assunto que é mais leve, como quem está conversando com um amigo mesmo. Observe que a sua conversa com um amigo é bem diferente de uma conversa com um terapeuta. Você está num lanche com um amigo, você vai falar sobre a vida, você vai devagar, você vai falar sobre a amenidade, sobre as notícias, ou sobre alguma coisa relacionada a você, mas sem aquela intenção de trabalhar mesmo. A conversa com um terapeuta é diferente. A conversa com um terapeuta é para realmente observar comportamentos, avaliar emoções, avaliar situações, trabalhar questões que sejam realmente relevantes. Então, quando você deixa de fazer isso, é um sinal de que a sua terapia entrou num lugar onde vocês realmente não estão mais encontrando espaço. Às vezes, você está tanto tempo com um terapeuta que você já repetiu tanto a mesma história para ele, que ele já falou tudo o que ele poderia, ele já usou todo o repertório dele para falar sobre a mesma coisa. Às vezes ele não tem mais o que dizer. E aí você tem a sensação de que está sempre ouvindo a mesma coisa. Aí também é um sinal de que você precisa pensar se tudo aquilo que você ouviu, você colocou alguma coisa em prática. Como é que foi o seu engajamento nesse processo? Você realmente tentou fazer coisas novas? Você tentou colocar em prática coisas que o seu terapeuta sugeriu? E ainda que você já tenha colocado ou que você não tenha colocado, se você já percebe que o seu terapeuta não tem mais o que te oferecer, sim, é um indício que você pode sim trocar de terapeuta, porque ele já te ofereceu todo o repertório dele. E ainda assim você não fez mudança. Então, acho que vale você refletir a sua responsabilidade sobre isso, mas eu acho que vale até você conversar com ele e dizer, eu sinto que a gente não está mais evoluindo, que eu te falo a mesma coisa toda vez e você realmente me fala a mesma coisa toda vez e a gente não está conseguindo sair do lugar. Conversa sobre isso com ele, porque é possível que até ele diga isso para você. De fato, eu já não tenho mais outras ferramentas para poder trabalhar essa mesma questão, porque tudo que eu já usei não foi, não mexeu com você. Então, pode acontecer também, né? Às vezes, um bom motivo para você trocar de terapeuta é quando você não se identifica com o método, né? Eu não gosto muito da ideia de bom terapeuta ou mau terapeuta. Eu acho que tem um terapeuta que faz um trabalho interessante com você e outro não. Dependendo do que você espera, dependendo da sua identificação. Quantas vezes alguém indica um terapeuta que é assim, ai, maravilhosa, minha terapeuta, eu amo. E aí a pessoa vai na terapeuta e fala assim, não gostei. Aí você fala, como que você não gostou dela? Ela é maravilhosa. Não sei, eu não gostei do jeito de falar, não gostei da abordagem, não gostei da estrutura. Tem gente que não gosta, às vezes, dos acordos que são feitos, por isso que é importante ter muito, estar muito de acordo mesmo com horário, com acordo de faltas, com acordo de pagamento, porque às vezes você encerra um processo que estava sendo legal porque você não gostou do acordo de faltas. Acontece, né? Ou você não gostou, o terapeuta te ofereceu uma forma assim, ah, eu queria presencial, mas ele só tem online, eu não gostei, aí um momento você para, pode acontecer. Então, é muito importante que você esteja confortável com as coisas que acontecem ali. Às vezes tem um formato ou outro que você gostaria que fosse diferente, mas dentro do pacote, dentro dos benefícios que aquele terapeuta te oferece, você acha que topa. Agora, quando você acha que está se sentindo lesado, não é interessante. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que eu disse assim, Janda, eu comecei a ficar com raiva do terapeuta porque eu ia para a sessão, eu demorava muito para conseguir chegar lá, porque era longe da minha casa, quando eu chegava lá, eu ficava com raiva de não ter estacionamento, aí eu perdia meus minutos, aí eu comecei a achar que estava caro porque eu estava perdendo meus minutos, eu comecei a ficar com raiva dele quando eu não conseguia chegar por causa do trânsito e ele me cobrava a sessão, afinal de contas, esse é o acordo mesmo, se você não conseguiu chegar, a sessão é cobrada. Eu comecei a ficar com raiva dele e eu não conseguia mais fazer a sessão com a mesma energia, porque quando eu chegava lá eu já estava tão nervosa que eu não aproveitava. Então, sim, é melhor você procurar outro terapeuta porque já tem tantos elementos negativos aí que por melhor que esse terapeuta seja, não está compensando as perdas que você acha que está tendo. Então a terapia é para você acreditar que tem ganhos, ainda sim quando você tem algumas perdas. Pode acontecer, todo investimento às vezes implica em algum sacrifício, mesmo que seja financeiro, mesmo que seja que você tenha que se enquadrar em algum acordo daquele terapeuta que para você se fala, beleza, está dentro do pacote, pelos benefícios que ele me oferece, eu vou aceitar esse contrato que ele está me oferecendo. Então esteja de acordo achando que está ganhando. Esse é um bom medidor se você está indo bem com o terapeuta que você escolheu, tá? Mas também é muito importante você sentir desse terapeuta que ele entende a sua história, porque muitas pessoas têm a sensação de que o terapeuta não está entendendo, né? Ah, ele não entendeu o jeito que ele fala, parece que ele não lembra da minha história, parece que toda vez que eu chego lá eu sou uma pessoa nova para ele, ele não lembra dos nomes das pessoas. Então se você sente isso, que ele não tem uma linha de raciocínio, uma continuidade com a sua história, às vezes você realmente não vai se sentir tão confortável. Então o terapeuta tem que fazer você achar que você é realmente uma pessoa que naquela hora ele está te acompanhando e ele realmente está interessado na sua história. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ah, o meu terapeuta parece que ele está dormindo, né? Parece que ele está ali, mas como se estivesse pensando em outra coisa. Tem terapeuta às vezes que dorme. Então se você tem a sensação de que não está havendo uma conexão muito grande, é importante você procurar outro. Eu acho que quando você sente que o que você está falando para o terapeuta é super importante, aí o negócio rola. Até porque na terapia, como eu já falei em outros vídeos, tudo é importante. Absolutamente tudo. Mesmo aquilo que não é importante, o terapeuta vai ouvindo aquela história durante 20, 30 minutos que aparentemente não tem relevância nenhuma e ele vai trazer para você o porquê que você falou de uma coisa que aparentemente não tem lugar nenhum na sua queixa e você usou o tempo todo para falar sobre aquilo. Só um terapeuta que está realmente engajado com você vai te dar esse feedback. Então sinta que o terapeuta está tão motivado quanto você no seu processo. Que eu acho que aí sim você também vai ficar mais engajado, sabe? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com outras pessoas que você acha que precisa ouvir esse vídeo. Curte aqui que já me ajuda demais. E se você ainda não participa da minha lista de transmissão, tem aqui um linkzinho. Você vai receber no seu WhatsApp gratuito um post por dia de segunda a quinta. Posts que vão te levar a reflexões sobre autoestima, relacionamento amoroso, autoconhecimento. Eu acho que é interessante a gente sempre ter algo para pensar, tá bom? Então fico por aqui e até a próxima.